Quem disse que o amor de mãe é incondicional e diferente do amor de pai, não estava mentindo. Ela como genitora é bombardeada de hormônios responsáveis pelo amor e pelo instinto protetor. Mas e o pai? Já que ele não recebe essa dose de hormônios, tipicamente maternais, de onde surge o seu amor pelo filho? Nós convidamos o neurologista Leandro Telles para conversar e explicar para a gente. É um prazer sempre ter o senhor aqui, senhor doutor. Prazer, é tudo meu, Leão, Adriana. Hoje o tema é um tema interessante, tema complexo, né? Falar de amor, no caso hoje, a Semana dos Pais, falar um pouco do amor paterno. Pois é, doutor, como é que funciona isso no homem, né? Como é que ele estabelece esse vínculo com o filho, então, se não tem os tais dos hormônios? É, a primeira coisa é isso que a gente começou a falar, o amor é uma vivência do cérebro. Às vezes o coração leva sempre a fama, né? Então, é o coração que se apaixona, na verdade é o cérebro que se apaixona, que desenvolve o carinho, o amor, o afeto. E o cérebro do homem e da mulher, obviamente, são estruturas diferentes. A gente não vê nenhuma propaganda no dia dos pais com o cérebrozinho pulso. Mas devia ter. Ou no dia dos namorados, né? Dar uma almofadinha com hipotálamo, um cérebro, ao invés de um coraçãozinho. Então, eu acho que é uma injustiça que a gente pode começar a corrigir hoje. Então, o cérebro do homem e da mulher realmente são estruturas diferentes. São geneticamente diferentes, culturalmente, e a questão do hormônio, o contexto hormonal é completamente diferente. Quando a gente estuda e tenta entender um pouco do amor materno, a gente tem que colocar os hormônios aí. A ocitocina, a prolactina. Então, o corpo prepara a mulher rapidamente para se apaixonar rápido pelo bebê. Porque dá trabalho, precisa ser muito bem cuidado, precisa ser protegido. O bebê humano, ele nasce muito desprotegido, né? Parece que é um bebezinho que nasce muito antes da hora que devia nascer. Ele é totalmente... ele não consegue se alimentar, ele é muito hipotônico, não fala, enxerga mal. Então, ela precisa que isso seja um pouco mais rápido do que o processo natural. O homem não tem isso. Ele tem menos ocitocina, não tem a prolactina. Então, no caso do homem, o processo é mais decorrente da vivência, né? Ele é cativado pela experiência da paternidade. Então, é um processo mais lento, mais demorado e mais sujeito a falhas. Se o pai é afastado precocemente, ou se o relacionamento com a mãe não é tão bom, isso pode realmente dificultar esse elo entre pai e filho. Então, é muito comum a gente ver problemas nessa relação. Pois é. Aí, então, o pai vai se apaixonando, se identificando também, quando percebe traços do filho nele. Você falou aí, quando o pai é afastado do filho. Há pouco tempo, acho que foi o... A Gê do Ribeiro, não foi? Reencontrou um filho? Sim, já é. Reencontrou, não, nem sabia que tinha filho. E quando viu o filho, nossa, mas ele é minha cara. Daí já começa esse amor, quando já tem essa identificação. Então, é isso exatamente. O pai, ele é muito sensorial. Então, a primeira emoção, às vezes, é quando escuta o batimento no traçom, ou percebe o bebê se movendo, ou quando tem o filho nos braços, ou percebe, seja um traço físico, seja um traço de caráter, ou uma coisa que ele pegou pelo exemplo do pai. Mas é uma coisa mais, vamos dizer, mental, né? É mais mental. Ele tem um feedback, ele é cativado pelo filho, e a natureza, ela é sábia nisso também. Então, se eu deixar o pai e o filho juntos, e aí vale o pai biológico e o não biológico também. Você pode se apaixonar por um enteado, por um filho adotivo, porque é a vivência. Então, quando você olha que você educa, e que você dá, e aquele sentimento volta, né? Então, a gente tem isso dentro da gente. Então, isso é uma questão biológica, cerebral. A substância envolvida aí é mais a dopamina. A gente tem uma recompensa, né? Então, o nosso corpo nos recompensa quando a gente busca algo que faz bem ao indivíduo ou à espécie. Me senti um cachorrinho agora. Um leãozinho. Um leãozinho. Maravilha. Já o amor... Desculpa. Não, e o pai, ele se identifica com o filho quando ele percebe realmente, então, esses traços genéticos também no filho? Quer dizer, isso também aproxima, então, os dois. Isso também, porque talvez em termos biológicos seria como uma coisa de dever cumprido, vai? Você conseguiu passar, a gente busca uma certa imortalidade, e talvez a gente tenha isso um pouco no nosso filho. A gente sabe que a gente é finito e vai passar, e de repente fica um pedacinho nosso. Seja um pedacinho cromossômico, genético, seja uma questão de alguém que eu eduquei, que eu passei meus exemplos, que talvez não cometa os erros que eu cometi, ou que talvez seja mais... tem a mão do que eu tive, sei lá. Então, a gente sempre busca essa oportunidade de fazer o bem a alguém que está sob nossa responsabilidade. O ser humano busca isso na sua maturidade. Então, você reconhecer isso num filho é um feedback de que você fez alguma coisa pela sua espécie. E essa proximidade aí do filho com o pai, você falou da... como a natureza é sábia, né? Eu acho que assim, o bebê recém-nascido é tão fofinho, né? E ele vai ficando cada vez mais gostosinho, interagindo com você. E eu acho que isso tudo é de propósito, né? Para você ter vontade de cuidar do bebê. E aí, quando o pai tem essa proximidade, ontem mesmo a gente recebeu aqui um pai que é muito participativo e a gente via isso nele, né? Que quanto mais você está junto ali do seu filho, então mais você vai desenvolvendo esse amor mental. Exatamente. Ele não é uma ocorrência. Eu amo de um segundo para o outro. Ele é um processo. Não é um amor instintivo? Não é tão instintivo. Ele é, em parte, instintivo. Quanto o da mãe, por exemplo? O amor da mãe é um pouco mais instintivo. É mais incondicional. É aquele amor a qualquer custo, né? Então, a mãe está lá e isso tem a ver, lógico, com hormônios, com questões culturais. Ela ter portado a criança dentro dela e fazer parte como se fosse um pedaço realmente dela. O homem não tem tanto isso. Só que o homem, aos poucos, ele vai sentindo que tem que proteger. A criança, a família, a unidade familiar. E quanto mais ele vivencia, mais ele ama. Quanto menos vivencia, mais artificial é esse amor. Pois é, doutor. Esse proteger. Ontem a gente falou muito, assim, de que o homem é o provedor, né? Ele tem essa... Isso é cultural ou isso também tem alguma coisa física mesmo? Não, acho que é físico e é cultural. Eu acho que tudo que é cultural, em parte, é biológico. Então, o homem, ele tem que proteger a família. Então, isso é uma coisa de espécie mesmo, né? Lógico que a gente vive numa sociedade que ainda é um pouco paternalista, um pouco machista. Isso tem mudado devagarzinho. Mas é interessante que, para o filho, isso é importante. O reconhecimento, o amor, o carinho do pai é importante. Porque é como se a mãe fosse obrigada a amá-lo. E o pai seria aquela primeira estrutura não materna, extra-materna, que dá isso. Então, aqueles filhos que são criados longe do pai, às vezes ficam com essa dificuldade de aceitação, né? Isso, mais para frente, pode trazer problemas. Então, é importante manter a unidade familiar próxima, né? E aí vale filho biológico ou não biológico. Mas é importante a figura do reconhecimento e do acolhimento. Eu acho que isso é cultural, sim, mas é muito biológico, né? O doutor, e a tendência do ser humano é repetir um comportamento. Então, se ele teve um pai distante, se ele teve um pai não tão amoroso, ele, aí sim, instintivamente vai repetir esse comportamento com o filho, mesmo não querendo. Sem dúvida. Então, a gente aprende com as experiências. Então, uma frustração nossa na infância pode gerar dois problemas. Primeiro que você pode repetir o comportamento, ou você pode, na vontade de corrigir isso, também errar a dose. Virar um pai ou uma mãe superprotetora, por exemplo. Então, você pode artificialmente querer lutar contra isso. Então, o ideal é receber e passar carinho. Então, tem que tomar um pouco de cuidado se você não está espelhando a sua relação com o seu filho, com algo que aconteceu com você no passado, ou que você tenha recebido. O ideal é que cada relação tenha a oportunidade e a chance de acontecer de novo, do zero. Então, dê essa chance ao seu filho, de te cativar e de criar um vínculo, talvez diferente do que foi o seu com o seu pai. Agora, tem uma experiência, você falou aí de dopamina, que é muito importante nessa relação. Por exemplo, pode ter uma pessoa que tem uma deficiência, por exemplo, de dopamina, e que isso interfira? Existem provas disso? De que isso interfira no afastamento, por exemplo, do filho? A dopamina, ela é uma substância, uma estrutura, uma molécula que você tem no cérebro que faz parte do seu sistema de recompensa. Sempre que você faz algo muito bom para você ou para a sua espécie, o seu cérebro te dá dopamina. E aí, isso pode ser usado por mal também. Por exemplo, drogas acionam esse sistema. A pessoa recebe e aí o amor, a paixão é muito isso. Você está perto de alguém que te faz bem, o cérebro dopamina, dopamina, dopamina. De repente, a pessoa fica longe, surge uma abstinência. Eu quero mais dopamina. Só que aí já está vinculado a um comportamento. Agora, tem pessoas que têm esse sistema um pouco mais exacerbado ou um pouco menos exacerbado. Mas eu não acho que seja isso que explica uma dificuldade ou não de vínculo. É mais emocional. Eu acho que é muito mais social, é muito mais cultural, é muito mais de desenvolvimento psicológico. Então, a gente tem pessoas que têm dificuldade em formar vínculos. O que a gente vê de pai, né, que na primeira dificuldade abandona a família. A gente vê crianças, por exemplo, a gente que lida com a clínica, com neurologia, às vezes surge um problema neurológico, físico e o pai, às vezes, é o primeiro a deixar o ambiente familiar e a mãe fica como uma leoa, uma guerreira lá dentro. Vou falar aqui uma coisa que pode parecer muito louca. Mas existem pais também que acabam enlouquecendo os filhos pelo comportamento deles? Com certeza. Com certeza. Então, isso é uma troca contínua, né? Você dá, você recebe e a criança é moldada, obviamente, pelo seu ambiente. Uma coisa que a gente já fala repetidamente, já falamos inclusive aqui... Mas tem tudo isso no seu consultório, assim, filhos que vão até lá, que estão com problemas neurológicos e que foram causados pelos pais, pelo jeito que foram tratados? No meu caso, eu sou neurologista mais de adultos. Eu avalio mais adolescentes acima dos 12 anos e adultos. Mas é óbvio que a gente avalia famílias e vê como é que esse relacionamento ali é colocado. Mas tem muito pai que coloca nas costas do filho uma série de coisas, ou que não compreendem certos comportamentos, né? Então, é muito complicado. Então, tem pais que são extremamente permissivos, outros que são extremamente controladores. Tudo isso passa para a criança numa fase onde o cérebro é muito plástico. O cérebro da criança, ele se molda de acordo com as vivências. O cérebro não se desenvolve ao prazer da genética, não. Ele é alimentado pelo tipo de coisa. O que você recebe na infância, você vai passar a sua vida inteira. Doutor, já que o senhor está tocando nesse assunto, eu não queria que o senhor fosse embora. Eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho que o Brasil inteiro está angustiado com essa história. Pode, é capaz um menino de 12, 13 anos fazer o que esse menino fez, matar a família inteira desse jeito? Quer dizer, há essa possibilidade? Então, a gente está entrando um pouco na psicopatologia forense, assim, mais da criminalidade. Eu acho que essa criança, obviamente, deve ter recebido algo ambiental, mas é possível que haja determinantes também genéticos. Tem crianças que, por mais que o ambiente seja adequado, evoluem com uma dificuldade de empatia, evoluem um pouquinho mais de maldade, são as psicopatias graves da infância. Então, eu acho que as duas coisas precisam ser investigadas. Se essa criança estava apta ou não, ou se o ambiente a tornou mais agressiva. Parece que era filhos de policiais, não sei que contexto que teve de criação. Uma relação com armas. Está muito quente, está de ligação com armas. Então, precisa ver que tipo de exemplos e que tipo de vivência esse cérebro foi nutrido. Agora, eu acho que existem as duas coisas. O ambiente causando uma psicopatia que pode levar um cérebro mais imaturo, como o dessa criança, né? De 13 anos, a levar isso. Mas também existem doenças que, infelizmente, não são culpas do ambiente nem dos pais. É culpa de uma somatória de genes que levam a criança a se tornar uma criança psicopata. E aí, nesse caso, foi as duas coisas, né? Parece que o ambiente propício, como a criança também talvez com uma tendência geneticamente determinada. E aí surge essa tragédia que muito entristeceu todo mundo. Com certeza, querido. Olha, muito, muito obrigado. A gente sempre aprende muito com o senhor aqui. Por isso, a gente vai querer que o senhor volte sempre. Vamos abrir um espaço.